Música Belém, Brasília, 23 km de Santa Tereza, Goiás Meu amigo trecho é de Capo de Norte E pra cá está horrível Muito irregular a BR E muita carreta também A BR está meio largada aqui pra esse lado do Goiás E olha que eu estou em carro alto Se a gente vai em carro baixo, a gente sofre O carro baixo está pesado Música Está no momento 339 km rodado Não sei também se pelo fato de hoje ser sábado De manhã o movimento está maior Mas tem muita, muita carreta mesmo Música 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 Pouco